Tá aí pessoal do canal do Avião, mais um vídeo para você aqui no canal Diretamente da camiseira da pista 1-9, aeroporto de Sorocaba Lembrando, claro, sempre das nossas lives todos os dias, das 4 da manhã, 7 da noite Também lembrando aí dos nossos vídeos que são constantemente, todos os dias postados aqui no nosso canal Lembrando que o nosso foco é divulgar os trabalhos aqui daquilo que acontece em aeroporto de Sorocaba Nosso foco é aeroporto de Sorocaba Tá legal pessoal, divulgar os trabalhos aqui da nossa cidade Esse trabalho maravilhoso que acontece aqui E o privilégio que nós temos morar aqui perto do aeroporto, aproveitando e divulgando então o trabalho Voos panorâmicos e tudo mais Pessoal, eu fico por aqui, um abraço, até a próxima, valeu